Olá Portugal lovers, então desta vez estamos a visitar uma loja de produtos biológicos que também faz refeições em Tomar e que está para venda no nosso site. Então temos aqui este espaço da esplanada e eles também servem as refeições aqui que parecem cheirar muito bem. Vamos entrar para ver o que é que tem dentro. Então entrando aqui na loja temos aqui um espaço também para a alimentação. Fazem também workshops cá dentro também. Temos de tirar uma saquinha e vamos para as contas. Então esta parte aqui é a parte a granel, de venda a granel, onde temos aqui várias luminosas. Temos a parte mais dos secos deste lado. Vários produtos aqui são locais. Depois temos aqui a parte mais das bebidas. Há aqui algumas marcas que são de produtos realmente do cá da zona, portanto com uma pegada ecológica menor. E depois temos aqui a parte também da secção dos pães. Temos os dois bolos que parecem ser muito bons. Nós vamos levar para provar. A parte dos produtos. Também ali, o tempo mexe. E aqui aparecem os valores da loja. Nós ficamos a saber, por exemplo, que os donos estão aqui neste projeto há dois anos. Eles decidiram se mudar de Lisboa para cá, para uma zona mais rural. Estão agora a vender e querem alguém que continue realmente os valores, estes valores e que sigam este projeto essencialmente pedagógico, ou componente pedagógico também. Mas que ao mesmo tempo sigam estes valores e que possam estar aqui, porque eles realmente querem estar mais na parte da produção e mais na terra. Temos ali a parte também da biocosmética e agora nós já temos aqui a nossa saca com os nossos produtos. Vamos levar morangos, vamos levar aqui farinha de trigo de sarraceno e beterraba e também aqui algumas natas e ali uns bolinhos também. E vamos fazer a conta. Por isso, venham cá visitar a loja, sempre. E se tiverem interesse em saber mais informações, vão ao link que vamos deixar abaixo para saber mais informações sobre a venda desta bonita loja biológica em tomar. Tchau. 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 Tchau.